Muito boa noite, hoje eu estou começando mais uma etapa na minha vida, com a oração à noite. E peço que a graça e a misericórdia de Deus estejam sobre a minha vida, para que eu possa trazer para vocês uma palavra, não minha, mas guiada, dirigida a vocês pelo Santo Espírito de Deus. E eu queria pedir para vocês que se inscrevessem no canal, dêem um like, deixem o seu comentário, coloquem o seu nome embaixo, para que eu possa colocar no caderno de oração, que você compartilhe com pelo menos sete pessoas, para que possa receber esta palavra. Porque a palavra de Deus, ela gera vida, ela traz vida, ela levanta. Aquilo que está morto, ressuscita. Porque a palavra é o logos da vida. A palavra chama-se Jesus. Aquele que veio ao mundo e deu a sua vida, por mim e por você. E eu queria trazer uma palavra hoje. Agora, às 18 horas e 3 segundos. Muitos acham que o ministério de Cristo foi formado de homens. Mas eu quero falar algo para você. O ministério de Cristo estavam envolvidos as mulheres. Jesus sabia a capacidade da mulher, tanto naquela época como nos dias de hoje. Ele sabia que de uma mulher se gera uma vida. Ele sabia que a mulher representava a igreja, a igreja. De levar a palavra de dentro para fora. Falo para você. O ministério de nosso Senhor Jesus Cristo era sustentado pelas mulheres. Não era pelos homens. Forte isso aí, né? Sabe, quem levava o ministério de Cristo, quem apoiava a nosso Senhor Jesus Cristo na terra. Deus deu a incumbência às mulheres. E eu vou falar aqui, o evangelho de Lucas no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. Essa palavra é para você que está ouvindo, para você mulher, para você jovem, para você esposo, para você valorizar a sua esposa. Que Jesus valorizava elas como a menina dos seus olhos. As mulheres que serviam a Jesus com seus bens. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia. Pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana. E muitas outras que o serviam com as suas fazendas. Você já pensou em uma época que o machismo era maior do que no dia de hoje? Quem sustentava o ministério de Cristo eram as mulheres. É muito forte, Senhor. Em João 17, Jesus fala assim, Pai, o meu desejo é que aonde eu estiver, eles também estejam. Para que vejam a glória que Tu me deste. Antes da fundação do mundo. O desejo de Jesus é que aqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador, aqueles que creram no Seu nome, aqueles que se entregaram ao Seu ministério, andassem lado a lado com Ele. Chama-se paralelismo, caminhar com Cristo. Quando nós nos desviamos, não é que Cristo deixou de fazer o bem, não. Não. É que nós nos afastamos dEle. E o bem que Ele queria fazer conosco, Ele não pode fazer agora. Por quê? Porque nós nos afastamos dEle. Mas eu falo para você, a graça dEle é super abundante. Você pode esquecer de Jesus. Mas Ele não esquece de você. E neste primeiro vídeo, nesta noite, eu ofereço as mulheres. E eu quero orar por elas agora. Porque elas foram um dos braços enviados pelo Eterno para sustentar o ministério de Jesus Cristo sobre a terra. Porque todos aqueles que de Deus aprenderam, Deus os enviou a Cristo Jesus. E Jesus falou que de maneira nenhuma lançaria fora aqueles que o Pai enviou. se as mulheres estavam auxiliando o seu ministério financeiramente, porque já eram designadas por Deus lá no céu. Porque Jesus falava, aquilo que eu vi o meu Pai fazer, eu faço também. E por isso que no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, todo o ato que nós fazemos já está feito na terra porque Jesus viu fazer no céu. Isso é crer, confiar e acreditar. Eu quero orar por você agora. Oh, Santo de Israel, Deus tremendo, Deus de glória, peço que o Senhor visite, Pai, esta mulher, esta jovem, este senhor que esteja assistindo este vídeo agora, ouvindo a Tua palavra, Pai, porque não sai de mim. Peço, Senhor, que o Senhor os abençoe, que o Senhor derrama sobre eles a Tua graça e a Tua misericórdia, que o Senhor cubra com o Teu divino manto de glória e majestade, Pai. Cobre-os com o Teu sangue, Senhor. Abençoa, Senhor, o fruto dos lábios que só saiam, Pai. Palavras, Senhor e meu Deus, que venham acrescentar nunca a palavra negativa da boca dessas pessoas, Pai. Peço, Senhor e meu Deus, que o Teu Espírito Santo guia-os em todos os caminhos, Pai. Guia-os, Pai, no deitar, no levantar. Peço a Tua bênção sobre a vida deles, Pai, que aonde eles estiverem caminhando, Senhor, o Espírito de Cristo esteja preparando o lugar para que eles possam repousar, trabalhar, ensinar, estudar. Ó, Senhor, faça-os através de Ti aquilo que eles pedirem, Pai. Eu peço a Tua bênção no dia de hoje. Abençoa, Senhor e meu Deus, o casamento. Abençoa, Pai, as finanças. Abençoa os filhos, ó, Senhor e meu Deus. Guarda-os como a menina dos Teus olhos. Senhor, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia. É no Teu nome, Jesus, que eu peço. Não é no nome do Johnny, do João, do José, da Maria, do Ricardo, do Paulo, não. É no Teu nome. Porque nós somos ovelhas do Teu pasto. Nós somos servos Teu, Pai. Abençoa, Pai. Derrama da Tua graça. É o que eu te peço no dia de hoje, nesta noite. Em o Teu nome, Jesus. Vamos orar ao Pai, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque do Senhor é o poder, a honra e a glória. Agora é para tudo sempre. Amém. E graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a gloriosa presença do Espírito Santo, esteja com vocês, nesta noite, que derrame graça sobre graça, que os abençoe, que tenham um sono tranquilo, porque Jesus é que dá o sono aos seus amados. Receba esta palavra. Jesus, os abençoe, e boa noite. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, dê um like, e compartilhe com os amigos.